O jogo foi realizado no ginásio do SESI, em Pato Branco, na noite desta quarta-feira, ainda sem a presença do público, por conta da pandemia do novo coronavírus. O Pato Basquete, com a segunda melhor campanha na fase anterior, jogou com Londrina, terceiro melhor colocado. O jogo começou equilibrado e foi assim até o último quarto. O Pato, com metade da equipe renovada em relação ao time de antes da pandemia, venceu o primeiro quarto, perdeu o segundo, voltou a vencer o terceiro. Só conseguiu abrir vantagem nos últimos minutos do jogo. No final, Pato 75, Londrina 65 pontos. Acredito que foi um jogo totalmente diferente, a gente sabia disso, né? Mas por mais que a gente prepare aí a semana, né? São meninos, são meninos novos, né? Então a gente sabia que esse jogo era muito importante para a continuidade do projeto, a gente sabe o quanto que a cidade ainda quer disputar um título lá em Campo Morão, que a gente realmente sexta-feira era para ter feito um jogo melhor, para trazer a final para cá, mas sem querer tirar os méritos do Londrina, que realmente veio com uma postura diferente, melhorou muito do último jogo e a gente tem que assimilar isso daí. Principalmente a gente como equipe, se a gente quiser realmente preparar para um brasileiro, a gente tem que focar no último grau, porque o nível vai ser outro. E a gente sabe que a gente vai pegar um nível muito superior a esse que a gente está pegando. A equipe do Sudoeste garantiu vaga para a final do Paranaense. Aguarda o vencedor de Campo Morão e Maringá.